Como saber quanto espaço de armazenamento tem o cartão SD no smartphone Redmi 14C? Eu conectei o cartão SD nesse smartphone, aí você vem aqui na gaveta de aplicativos e seleciona a opção gerenciador de arquivos. E aqui você seleciona a opção armazenamento. Se você tiver conectado o cartão SD, aqui ele vai mostrar cartão SD e aqui ele mostra quanto espaço de armazenamento tem este modelo. Esse modelo tem 64 GB de armazenamento e aqui ele mostra, ele tem 62,53 GB de armazenamento. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.